Disposição no bem, para amar, para sermos felizes, para termos uma vida saudável é fundamental. Por isso, estamos sempre dispostos. E quando a gente fala de alcançar tudo isso, a gente fala muito sobre a prática de atividades físicas, de se alimentar de forma saudável. Agora, como exercitar o cérebro? Você já imaginou que essa parte tão importante do nosso corpo também pode ser exercitada? Não? Será que ainda dá tempo? A gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso programa hoje. Você já ouviu falar sobre ginástica cerebral? A gente vai conversar sobre este tema com a Fátima Majó, psicopedagoga, especialista em ginástica cerebral da Supera, Ginástica para o Cérebro. Tudo bom, Fátima? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre ginástica para o cérebro. O cérebro também se exercita? Sim. Como nós exercitamos o corpo, o cérebro também precisa ser exercitado para sair da zona de conforto. Certo. Porque ele é preguiçoso. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que tira o cérebro da zona de conforto, é uma forma de ginástica para o cérebro. Ótimo. E que tipo de benefício a gente tem quando a gente faz esse tipo de estímulo, esse tipo de atividade? O primeiro benefício é nós tirarmos o cérebro da zona de conforto. É fazer com que a gente tenha uma vida mais ativa, mental, né? Então, o que nós podemos usufruir, principalmente para 60 a mais, é trabalhar a memória, a concentração, trabalhar uma maior autonomia. Então, as pessoas precisam utilizar algumas estratégias, algumas condições específicas, né? Para que a gente consiga trabalhar de uma maneira simples, mas eficaz, que seria uma qualidade melhor de vida, tanto física como mental. Interessante você falar dos 60 a mais, então aquele pessoal já na melhor idade. Porque normalmente, como envelhecer, a gente acredita que a capacidade mental, cerebral, também vai diminuindo. E muitas vezes as pessoas entendem isso como uma realidade. É possível, então, envelhecer mantendo essa mente ativa, com qualidade, inclusive prevenindo problemas? Sim, sim. Na verdade, Letícia, nós começamos a envelhecer desde a concepção. Existe um declínio cognitivo, nós temos um ápice das capacidades desenvolvidas, as capacidades cognitivas, mas a partir dos 25 anos nós temos um declínio nessas capacidades cognitivas. Então, nós podemos fazer uma ginástica para o cérebro desde a infância até os 60 a mais. Durante toda a vida. Exatamente. Em relação aos 60 a mais, nós envelhecemos com mais qualidade de vida. Hoje nós sabemos a questão da longevidade, então isso é fato. Nós temos muitos recursos hoje que nos permitem chegar a um tempo maior, a uma vida mais longa. A questão é como é que nós fazemos para manter. Não adianta só viver muito, tem que viver bem também. Exatamente. Exatamente. A qualidade. E é isso que a ginástica para o cérebro, ela mantém. Ela proporciona essa qualidade da saúde mental. Você trouxe algumas atividades que são desenvolvidas com esse público. Sim, tem. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal para a gente entender que tipo de exercício pode ser feito? Ok. Quando a gente fala. Tem aqui vários materiais. Então, nós trabalhamos com os materiais, eles oferecem vários benefícios, né? Então, nós temos materiais que trabalham criatividade, pensamento estratégico, raciocínio. Por exemplo, o ábaco, que é um instrumento de cálculo, né? É uma calculadora milenar. Sim. Nós utilizamos e nós trabalhamos com cinco habilidades. O foco, a memória, a disciplina, a agilidade no raciocínio, né? E nós também conseguimos trabalhar com o ábaco as quatro operações. Então, ele é um dos instrumentos. No Supera, nós trabalhamos com seis ferramentas. O nosso princípio é sempre a novidade, a variedade, né? E o desafio crescente. Então, esses materiais, eles nos proporcionam isso. Por exemplo, o ábaco, essas habilidades que eu falei para você. Então, nós temos três características, né? Nós temos esse, claro. Deixa eu ajudar. Nós temos esse daqui, muitas vezes nós utilizamos com as pessoas 60 a mais. Tá. Por uma questão de motricidade. Entendi. Então, é o mesmo objeto, só que com uma peça de tamanho maior. Exatamente. Que facilita o manuseio. Isso, nós temos, é o mesmo instrumento, tem este, que é o maior, este que é o convencional e tem ainda um que é o infantil, que aí seriam só três colunas. Certo. Temos os jogos. Então, nós trabalhamos com essas seis ferramentas. Uma ferramenta é o ábaco, outra ferramenta são os jogos. Sim. Então, nós temos aqui alguns dos jogos que trabalham estratégias, né? Por exemplo, aqui, esse jogo, a parede colorida, o objetivo dele é formar essa parede sem que as cores se encontrem. Ah, tá. Então, eu não posso colocar duas cores iguais juntas. Não. Nós tiramos e o aluno, ele precisa montar a parede e, claro, vai ter uma sequência lógica dele, uma visão espacial dele, um procedimento estratégico dele. Tá. Então, é ele quem monta, tá? Outro jogo que nós temos, aquele ali na frente. Os dados. É, é lançando histórias. Aham. Esse jogo, nós trabalhamos com criatividade, raciocínio, agilidade, trabalhamos memória e qual que é o objetivo? Nele, tem figuras desenhadas. Certo, tô vendo aqui. Então, a dinâmica do jogo consiste em um trabalho coletivo. Ah, sim. Então, aliás, se a gente tá vendo os que eles estão mostrando... Certo. Aí, o que você tá mostrando tem um bolo. Isso. Tem uma carne. Isso. Batata. Ah, esse é de comida. É. Ah, bom. Banana. O meu já são de outras atividades. Aqui, ó. Tem um skate. Mostrar aqui o meu. Será que o pessoal consegue? Ó, um skate, um foguete, uma bicicleta, uma moto. Legal. Aí, com isso, o que eu faço? Ó, nós temos uma sequência. Então, você pode escolher um dado e você começa a contar uma história. Tá. Essa história é baseada na figura que for escolhida. Entendi. E o próximo tem que dar uma sequência. Então, ele precisa... Com uma outra figura. Com uma outra figura. Legal. Ele precisa memorizar o que você falou. Porque tem que ter uma lógica, essa história. Exatamente. Tem que ter criatividade e tem que ter uma agilidade no pensamento. Ótimo. Então, veja, esse é um jogo que nós trabalhamos e treinamos o cérebro com essas capacidades. Fátima, tem sido muito comum a gente ver pessoas na melhor idade, voltando para as universidades, né, se desafiando aí em cursos de idioma. Isso também é importante para exercitar o cérebro. E essas atividades também ajudam com que essa pessoa consiga se melhorar, melhorar um conteúdo de uma faculdade, de um curso que ela esteja fazendo? Sim. Nós temos... Você falou do 60+, o 60+, ele tem toda a possibilidade de ser desenvolvido essas competências. Ele consegue preservar a memória. Então, nós conseguimos preservar essa memória, estimular a memória, né? Porque toda atividade que tira o cérebro da zona de conforto, que faz novas conexões, que possibilita a capacidade cognitiva e desenvolver essas habilidades, nós estamos proporcionando essa qualidade de vida. E claro que tem efeitos, por exemplo, para crianças, nós temos um efeito no desempenho escolar, para o jovem, no vestibular, para o profissional, né, uma melhor performance no trabalho. Certo. E para o 60+, além da autonomia, da preservação da memória, nós sabemos que hoje o 60+, ele é muito ativo. Então, isso ajuda a manter todo esse dinamismo também que é proporcionado. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela Pereira. Você pode também fazer a sua pergunta, você que estiver na audiência, nosso telefone via WhatsApp, para você mandar aí a sua mensagem, é 11-998-01-1242. Ela diz o seguinte, que a mãe dela acabou de ser diagnosticada com Alzheimer e ela quer saber se a ginástica cerebral é indicada em casos como este. Existem estudos que apontam que o Alzheimer não tem cura. O que nós podemos fazer é preservar a memória e estimular a memória. Certo. Porque com esse estímulo e com esse trabalho da ginástica para o cérebro, nós contribuímos para que não sejam desenvolvidas as doenças degenerativas. E isso proporciona, claro, uma melhor qualidade. Claro. Então, o Alzheimer, necessariamente, se for no início, existem alguns trabalhos realizados para a memória. Mas a melhor forma, tanto para o Alzheimer como para doenças degenerativas, é o trabalho preventivo. Como é que é feito o trabalho preventivo? Justamente exercitando o cérebro com essas possibilidades que nós estamos conversando. E qual seria a periodicidade para esse tipo de atividade? É diária? Duas vezes por semana? Qual seria o ideal? O curso, ele tem uma configuração de duas horas, uma vez por semana. Nessas duas horas, nós trabalhamos com todas as ferramentas. Com o ábaco, com jogos, com dinâmicas. Nós trabalhamos também com neuróbicas. Nós temos uma plataforma de jogos que trabalha raciocínio, lógica, criatividade, que é online. Então, você pode continuar fazendo as atividades em casa e tudo mais. Sim, sim. Tem os exercícios cognitivos, porque tem o material que nós utilizamos na escola. O aluno tem o seu kit também. E esse kit de material tem o ábaco e tem apostilas, que vão trabalhar os exercícios, né? Com um nível de desafios. E esses exercícios são os exercícios cognitivos. E esse material o aluno leva para a escola, a apostila do ábaco, mais os exercícios cognitivos. E ele também leva para a casa. Além dessas atividades, tem alguma que eu posso fazer na minha casa diariamente? Sim. Que pode ajudar? Alguma atividade, para a gente finalizando aqui o nosso bate-papo, como dica para os nossos espectadores? Sim, nós temos as neuróbicas, né? Então, neuróbicas é nós fazermos as mesmas coisas de uma forma diferente. Tá. Então, por exemplo, nós podemos utilizar o relógio, né? Que nós utilizamos normalmente no braço esquerdo, mudar de lugar. Para o direito. Para o direito. Fazermos um trajeto da nossa casa, utilizar outras vias. Porque o nosso cérebro, ele está acostumado com aquele jeito de fazer, né? Ah, acontece isso. Às vezes você está dirigindo, e quando você vê, você está no mesmo caminho que você usa sempre, né? Sim. Nós falamos que é o estar no automático. Então, a neuróbica, por exemplo, no curso que nós realizamos, muitas vezes os alunos chegam, o espaço está diferente. Nós mudamos objetos de lugar, justamente para que eles consigam perceber como o ambiente foi modificado. Então, a posição das carteiras, o ábaco, também nós fazemos uma forma diferente, né? Entendi, tudo isso para ajudar o cérebro a perceber e a se estimular. Em casa, o banho, tomar banho com meia-luz, não totalmente apagado, dependendo, né? Da faixa etária. Mas essa meia-luz desperta o acessar outros sentidos. Então, nós vamos precisar dos sentidos para que a gente possa desenvolver essa atividade. Então, a gente tira aí, novamente, o cérebro na zona de conforto. Ótimo. Está vendo, gente? Quanta dica que você pode fazer aí para a gente ter esse envelhecimento saudável, né? Para que a gente tenha uma vida plena em todas as fases da vida. Fátima, eu queria agradecer essa presença aqui. Convidá-la para a gente voltar a conversar sobre esse tema. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade e vamos cuidar da nossa saúde física e mental. Perfeito, isso mesmo. E aqui na Boa Vontade TV, a gente também fala da saúde espiritual, né? Tão importante das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Da nossa religiosidade que também compõe a nossa vida. Então, vamos cuidar de nós como um todo e encontrar caminhos para sermos verdadeiramente felizes. A gente esteve conversando com a Fátima Major, psicopedagoga, especialista em ginástica cerebral da Supera Ginástica para o Cérebro. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato com a gente. A gente caminha as suas perguntas para a nossa convidada. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho, no próximo bloco, um recado que vai fortalecer o seu coração. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente.